Estava a dar para Tiago Mesquita, mas não... O extremo de Dark Viana do Castelo, ex-olhanense, Covilhã recebeu na serra e empatou a uma bola diante da Académica de Coimbra. Esteve a perder, Varzim que vem, corto de uma vitória em casa, precisamente do visitante que hoje coloca na extrema esquerda, chega bem, Simãozinho faz o cruzamento ao primeiro posto, mas estava atrasado Rui Pedro, ele hoje faz as despesas do ataque Penafidlense, e aí está Ricardo Janota, de regresso à titularidade, não jogava desde o dia 1 de novembro do ano passado, ele que se lesionou num jogo em casa, em Viseu. Aproveita Robinho, troca com Rui Pedro, tem a companhia de João Mourinho, mas sai muito bem Ricardo Janota dentro dos postos, evitando que Simãozinho recebe no peito, faz cruzamento perigoso, era para a cabeça de Rui Pedro, mas bem a sair entre os postos, Ricardo Janota, aqui está ele na imagem, mostrar serviço, para em esforço ainda conseguir captar Simãozinho, mas fiel com muita força, troca de bola, atenção ao Penafiel, sai a remate de fora da área, à primeira não, mas à segunda, agarra Ricardo Janota, um remate fortíssimo, por Caiado, aí está de pé direito, ao primeiro posto, a socar a Janota, para o disparo não, a disponibilizar para Caiado, a dar para Bruno César, pode fazer o segundo, grande defesa de Janota, mais uma combinação, ameaçava David Caiado, que no ângulo favorável, iria rematar de pé direito, mas não, deu para trás, foi na queima, o companheiro deixa em Robinho, este vai disparar de pé esquerdo, mas fácil para a defesa de Ricardo Janota, mas a partir do momento, em que recebeu, a recupera, volta a bola, aos pés de Ricardo Janota, recorde que foi aos Vica, para Zimbabue, deixa correr, ou melhor, era para Matauso, mas deixou correr até Janota, e cá está, sem grandes soluções, mais um erro de Matauso, ali, deixar a bola, no aperto, para Janota, consegue resolver o guarda-redes, jornada, o terceiro jogo, nesta sexta-feira santa, depois do empate na serra, entre Covilhã, e Académica de Coimbra, a uma bola, e, na pova, o Varzim, a receber, e a vencer por 2-1, o Benfica B. Jorge Miguel, para Matauso, atrasa para o guarda-redes, Ricardo Janota, obrigado a bater para a frente, ali em apertos, a sua equipa, na zona defensiva, agora, mais objetivo, a despachar, de qualquer maneira, Janota dá para Pica, Pica, a atrasar, para, Janota, quando esteve em campo, mas agora, é preciso, outra dinâmica, e, mais velocidade, homem da casa, e atenção, cuidado com a desmarcação, de Rui Pedro, faz um mau domínio, não consegue chegar à bola, por pouco, uma desatenção, de João Pica, o capitão, a falta de panais, protestos de Matauso, atenção, a Rui Pedro, entra na grande área, e o remate, para a defesa, de, Janota, vamos a cair, já para lá, da linha final, indicação do árbitro, César, num primeiro momento, mau domínio, e depois, Mataus, caminhamos para o final, desta partida, mantém-se o empate, a uma bola, nesta, partida, veremos até se, este gol, de Paula Ayong, no futuro, nas contas futuras, estava aqui, João Mourinho, que entretanto, creio que saiu, não foi ele, eu não tomei atenção, nesse momento, mas não me parece, vê-lo em campo, nesta altura, o César, aquela zona, do meio campo, estava a ser, dominada, por estes dois, jogadores, olha-se, para a entrada, grande área, sai o remate, e a bola vem, aqui na da barra, e depois, agarra, Ricardo Janota, volta, mas, em relação, ao homem do jogo, num belo golo, da equipa, da cidade de Viriato, que, para já, vai dando o empate,